A Nossa Música Pena que você não soube dar valor Ao respeito que eu tinha e ao amor Agora é tarde você vai se arrepender Pois ninguém vai amar você como eu também Agora vive me enchendo a caixa postal Não vou responder, não me leve a mal Quando eu te queria só me desprezou Agora vai colher o que você plantou Agora vive me enchendo a caixa postal Não vou responder, não me leve a mal Quando eu te queria só me desprezou Agora vai colher o que você plantou A nossa música no rádio vai tocar Tenho certeza que você vai se lembrar Lembra-se daquele dia em que eu te prometi Compor a música mais linda que eu já fiz Que pena que você não soube dar valor Ao respeito que eu tinha e ao amor Agora é tarde você vai se arrepender Pois ninguém vai amar você como eu amei Agora vive me enchendo a caixa postal Não vou responder, não me leve a mal Quando eu te queria só me desprezou Agora vai colher o que você plantou Agora vive me enchendo a caixa postal Não vou responder, não me leve a mal Quando eu te queria só me desprezou Agora vai colher o que você plantou A nossa música no rádio vai tocar E você vai chorar No rádio vai ter a caixa postal Não vou responder, não me leve a mal Mas vai ter a caixa postal E você vai ter a caixa postal O que é isso?